Boa tarde, galera! Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, inscritos e visitantes no meu canal. Boa tarde e obrigado por mais uma vez estarem fazendo presença na minha boleia. Estamos aqui saindo de um cliente, aonde finalizamos mais um contrato, né? E finalizamos mais uma entrega aqui, ok, pessoal? 17 horas e 33 minutos do dia 18 de setembro de 2017, ok? Estamos aqui saindo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado mesmo. Pessoal, eu quero frisar bastante em relação à segurança, tá bom? Segurança no trânsito, em relação à direção defensiva. Tá difícil de sair aqui, viu? Os pés de breque não seguram pra gente, não. Mas vamos indo. Em relação à direção defensiva, pessoal, a gente vai... A gente fala de direção defensiva, né? A gente tem ideia somente com o carro andando, com o veículo em trânsito, né? Mas eu acho, pessoal, que a gente tem que prestar muita atenção também na questão da direção defensiva. Também com o veículo parado, tá? Eu presenciei hoje de manhã um caminhão praticamente novo, né? Um Volkswagen 24-221. Não sei se o motorista não prestou atenção, não sei se não fez direito ou se deu algum problema. Mas acreditem se quiser, ele escapou o freio de mão. A sorte, a sorte, a sorte, que ele tava encostado de ré pertinho de um paredão muito forte. Mas ele tava pertinho mesmo, sabe? Ele tinha parado assim, em questão de um metro, o paredão. E esse freio de mão escapou. Esse freio de mão escapou e o veículo veio a andar pra trás sozinho. Ainda bem que não tinha ninguém, né? E ainda bem que ele só encostou no paredão. Só encostou no paredão e parou. Ok? Aí eu fiquei pensando, vou fazer um vídeo, né? Cruzando isso aí. Bom, pessoal. Isso também é direção defensiva, tá, moçada? Pode ficar pensando aí que... Direção defensiva só quando tá no trânsito, cuidado pro outro, não. Isso aí serve até de alerta pros mais jovens. Praqueles que estão vindo agora. Aí pro trecho, tá bom? Pra prestar muita atenção nisso aí. Porque esse esfreio de mão. De hoje. É o manete, né? Mané, com aí, manete. Sei lá como fala. Você puxou ele, ele trava. Ele não solta. Tá? Então tem que prestar muita atenção. Porque pode acontecer de soltar. Igual aconteceu hoje. Por causa disso que tinha puxado o freio de mão do caminhão. E pode acontecer de soltar. Tá bom? Ou então, esse freio de mão, ele funciona aí milhões e milhões de vezes. Cada vez que você para, você puxa ele, né? Aciona ele, o freio de estacionamento. E vai que gasta um dente de trava desse aí. E gastou esse dente, ele escapa lá. Nossa, vai saber. Então tá bom. Eu quero muito frisar isso. Porque os mais novos, prestar muita atenção. E principalmente, prestar atenção em como evitar. E se escapar o freio de mão? Se escapar o freio de mão, o que vai acontecer? Os veteranos aí sabem, quem já fez o curso MOP, sabe muito bem que no curso MOP você aprende que você deve calçar o caminhão mesmo na baixada. Justamente por causa disso. O MOP, a movimentação de produtos perigosos, a gente tem que, a gente aprende isso, né? O curso sendo para produtos perigosos, a gente vê muitas vezes em postos de combustíveis, o pessoal não calça. Você vê lá o motorista descarregando e o caminhão livre, né? Não calça o caminhão. E a gente tem que calçar. Tá bom? Eu tenho aqui um, a gente carrega o toco, né? Nós somos homologados para produtos perigosos. Então a gente carrega os calços. Não escalços, tá? E a gente usa, sempre usa isso. Por quê? Se escapar, esse freio de mão, ele tem uma segurança muito grande. Se acabar o ar, se vazar o ar, ele vai travar as rodas. Agora, se escapar, E ele vai rodar, ele vai estar andando. Ele está andando com o ar, ele vai andar. Então, como aconteceu hoje com o colega lá, é muito interessante que se preste muita atenção. Toda vez que você for parar para fazer uma entrega, Seja lá onde for, baixada, pode... Pode ficar... Pode ficar tranquilo, calçar ele, bem calçado. Porque se acontecer alguma coisa, ele vai ficar parado onde ele está. Se escapar, ok? Tá bom, pessoal? Então é isso aí que eu falo, né? Tem que frisar muito bem isso. E tem que colocar muito na cabeça. Desde a hora que eu levanto, até a hora que eu vou... Dormir, eu mesmo dormindo, né? Segurança em primeiro lugar, tá bom, moçada? Porque não é fácil, hein? Tá? É difícil. Tem que ter muita segurança mesmo. E principalmente no caminhão, A gente sempre tem que estar pensando, O que eu vou fazer se acontecer isso? Você vai descer uma serra? Começa a descer a serra lá, segurando a marcha, Fregotor, belezinha. Tá, o que eu vou fazer se me acabar o freio? O que eu vou fazer? E frisando novamente a respeito do freio de estacionamento, Antigamente, vocês lembram, né? Aqueles 11,13, que é as Mercedes da vida? Quando eu comecei a trabalhar, Freio de mão é aquele bigodão, né? Ela estava aqui embaixo, ó. Tinha que puxar o cabelo do pescoço. O mundo um bigode, né? Chamava de guarda-chuva. Puxar o cabo de guarda-chuva, né? E aquilo lá era molinho, molinho para escapar, hein? Vixe! Para isso, porque hoje não escapa, não. Mas por isso tem que fazer o... Quente, calçar. Tem que calçar para ficar os contentos. Ok, pessoal? Videozinho curto aí, mas um videozinho interativo, tá? Um videozinho aí para dar uma... Apesar de fruto, eu acho que ele tem uma boa dinâmica. E tem uma boa... Um bom exemplo, né? Assim... Para que possa tomar muito cuidado com os freios de estacionamento. Porque para acontecer as coisas, não precisa de muito, não. Tá? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado mesmo, de coração. Nós vamos chegando já aqui na frente, né? No posto ali, onde a gente estaciona o caminhão. Nós vamos... Deixa eu ir atrás desse chão mesmo, porque não adianta. Eu acelerar e passar ele, sendo que eu vou entrar logo na frente, né? Nós vamos fazer o abastecimento ali. A dolorosa, né? O preço que está o óleo diesel. Vamos completar o tanque ali e ancorar no estacionamento. Aguardar o próximo episódio aí. Tá bom, pessoal? É isso aí, hein? Muito obrigado mesmo, tá? Por terem me acompanhado. Obrigado por fazerem presença. Tá? Estamos aqui já quase chegando. E eu só tenho... É que agradecer. Ok, pessoal? Muito obrigado mesmo. Então a gente fica assim, tá? Tudo de bom e de belo. Como eu sempre digo, Foco, Força E Fé. Que Deus abençoe a todos.